Chegando agora na base aérea de Parnamirim e saindo para Natal, 14 pacientes com Covid-19 vindo de Manaus. Vocês estão vendo aqui, uma leva vai para o Giseu da Trigueiro. Nós temos aqui chegando hoje 14 pacientes, tínhamos ofertado 17 vagas, mas estão chegando 14, melhor dizendo, que serão destinados ao Hospital Universitário, ao Norte Lopes, ao Hospital de Campanha de Natal e ao Hospital Giseu da Trigueiro. Nesta operação coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde, pelo Governo do Estado, que envolve a Secretaria Municipal de Saúde de Natal, Corpo de Bombeiros, SAMU Estadual, SAMU Municipal. Nesta grande operação coordenada pelo Ministério da Saúde, para dar suporte e apoio ao Estado do Amazonas, que enfrenta um colapso no seu sistema assistencial e que nós aqui, como nos preparamos adequadamente, estamos conseguindo, além de atender bem os potiguares, estar dando esse suporte nesse momento de crise. de Panamirim, Hudson Silvestre, lembrando, tudo o que acontece nas ruas, ouvir a certa amostra, sempre com as imagens de Vitor Augusto. Música Música Música